Guerra, água, fogo, frio, eu sou o capitão da neve Passe! 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 Ele tem que receber homem! Homem! Receba! Passe! 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 Homem! Homem! Receba! Não passa nada. Oh, chica! Cacinha! Não é engraçado, não é engraçado, não é engraçado Agora, porque você não disse uma assim, mas se você não disse um casamento Eu não preciso nas grandes celestes, eu não preciso nas minhas mãos É uma falta de amor ali, cuidado, é como você quer dizer, se eu Eu acabo com o seu casamento Tem um monte de gente que viu aqui hoje que o seu casamento avião com isso E aí, será que hoje vai ser mais um dia que você vai voltar para sua casa E a gente com essa palhaçada de casamento que você está vivendo? E aí, seu casamento está todo, está um bicho Já parou para pensar, marido, que tipo de marido você se tornou? Analisa você agora, como marido Você é um cara arrogante, avando a verdade, impaciente Você que suporta todo mundo, pelo menos a sua família Seus amigos brigam com você, a sua empresa brinca com você e você não gosta nada E você desconta em quem? Na sua família Percebeu que a sua casa virou uma lixeira? Onde você joga aquilo que não presta? Que tipo de marido você se tornou? Imagina você daqui a cinco anos se vai mudar hoje O lixo que você vai se tornar E você, mulher? Dizia que a sua mulher é vivosa, mas virou uma louca na sua casa Sabe o que você fala? Uma mulher? Arrata Então, arra Reclame de tudo o tempo, todo mundo vai estar satisfeito com o arra E aí? Será que eu vou poder continuar usando o seu jeitinho Para distribuição para mim? Eu quero acabar com o seu casamento E eu prometo Que no dia do seu interno Eu estarei lá E nesse dia tão maravilhoso Eu levarei Clores Ah, eu me empolguei tanto conversando com vocês Que me esqueci dos meus rapazeres Esqueci que eu tenho coisas para fazer nessa casa Preciso cuidar do meu parça Só um minutinho, eu já volto, por favor Passarinho Ah, que bom você está aqui Como é que você está aí? Fala pra mim, desculpa Desculpa, porque eu acabei conversando com as pessoas E te deixei no escuro Te deixei muito longe, não é? Como é que você está hoje? Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim, sabe que realmente você me daria muito mais trabalho, sabe? Fala pra mim Fala pra mim Quando eu vi você me estando louvor na outra da surpresa Eu pensava Uau! Ela vai me dar trabalho Mas não Eu percebi que As minhas velhas armadilhas sempre Devontam os periscos Por isso eu não tinha Eu não tenho novas armadilhas, não Eu não preciso criar nada Aquilo que um dia eu descobri que era interessante fazer Até hoje dá certo Lembra? Que você era cheia de habilidade Subiram a altar as pessoas acudadas, as mulheres Sentiam o refrigério na alma delas Porque a espiritual está cheia da tua vida Aí o que eu fiz? Comecei a usar as pessoas da sua própria família Lembra? Que as pessoas da sua casa diziam pra você Olha, você está doente E o seu pastor nem ligou pra saber que vai consertar Agora, falou de fazer alguma coisa nova na igreja Uma programação rápida, já te liga na hora Mas aqui olha, faz uma semana que você está de cama E ninguém te liga pra saber como você está Pensa bem, querida Você está perdendo a tua vida Ninguém na igreja te valoriza Você estava perdendo o seu tempo Olha, você se esforça tanto Você se prepara tanto E você só vê essas besteias Cai fora Aí eu comecei a usar as pessoas da própria igreja dizendo Ai, você quer ser santo demais Não precisa de tudo isso não Pra quê? Ah, você quer gente lá tanto Quero largar tanto não A gente não tem tempo, entendeu bem? Olha a santa na rua querendo me ensinar louvor E mostrar que é mais santo do que todos Essa palavra foi subida no teu coração Entrando no teu coração E pronto Um dia você decidiu enterrar o seu chamado Enterrar os seus dois carinhos Abriu brecha Eu entrei Com o pecado entrou E pronto Quantos estão aqui hoje? Qual é? Presos E eu não digo somente os que pararam de fazer a obra Nada Eu estou falando daqueles que estão em cima do altar Mas estão presos na uma e a outra Só estão no altar da sua igreja Estão em igreja Porque você precisa chamar a atenção de alguém Porque você quer reconhecimento Para que seu pastor saiba Que você é uma ovelha que trabalha Quanta burrice não é esse? Pra que tantos ministérios Se a maioria deles estão divididos Entre si? Para e pensa Você que é ministro na casa de Deus Que tem algum cargo na igreja Está fazendo porcamente não é? Está podre Se esforça tanto pra quê? Pra ganhar reconhecimento do homem E quantos estão aqui que já enterraram seus irmãos e parentes? Quantos desviados estão aqui hoje? Que abriram tudo aquilo que Deus tinha pra você? Por que você ouviu a mais das pessoas? Por que você não se achou digno? E sabe o que eu acho mais interessante? É que essa cara está presa E ela não consegue sair Mas na verdade Ela já está É só um ferrinho Um pouco Que prende isso aqui Mas eu Como pai da mentira Faço você acreditar Que você não consegue sair daqui Que você não tem forças pra sair E aí Você sai daqui hoje Do mesmo jeito que eu estou dizendo Estou preso Parei Eu não consigo voar É isso que eu quero que você pense Que você não tem forças Tá preso? Ok? Continue pensando assim E toda vez que você olhar para esse cantinho E olhar para o que eu faço Você está lá olhando pra Você e você Ok? Então vamos lá? Fique quietinho Eu vou tentar uma coisa pra você comentar Vai dar tudo certo Você está lindo Vamos continuar Já está no fimzinho Tá? Eu estava falando de um monte de gente E agora fala só O crentes em compromisso Não é útil Eu vou embora, tá? Eu sei que eu sou o pai da mentira Mas agora eu tenho que falar Onde está o crentes em compromisso Alguém conhece? Olha isso, Daniel! Meu sinistério! Percebeu que crentes em compromisso Sempre chega atrasado Lá, desculpe É porque você foi uma voz E dá a palavra que diz Deus habita no meio dos louvores Aí você chega bem no meio dos louvores Aí você vê alto E você vê alto Fala na rata, você falou? O que que você tem aqui? Ele falou e deu o que que eu Sai! Você quer ver o que você falou? Chau! 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 Você é louco? O que que você quer? Você vai sair daqui! Por quê? Vai sair porque eu sou filho de crentes! Você é o quê? Filho de crentes! Mas senhor, irmão! Mas senhor! Não vai sair daqui! Não vai sair daqui! Você é o meu santana! Não vai sair daqui! Não vai sair daqui! Fala pra quem você quer! Você vai sair daqui sabe por quê? Porque é meu pai, não vai dar um título na igreja todo mês! Parabéns assim! Ah! Mas até agora você fala... Porque eu... Euzinho aqui! Eu nasci na igreja! Amém! Mano, que coincidência! Você nasceu na igreja Eu nasci no céu E juntos, vamos pro inferno! Você ganha! Uuuuuu!!! Eu acho que ele ta endemoniado Eu conheço o Deus de Paula Mas o vosso Deus quem é? Tem gente aqui que acabou de rir De você mesmo Tem gente aqui que faz igualzinho Você me amava, me feia, me desculpa Me coloca debaixo dos seus pés Mas eu não sei da tua vida, não sabe porquê? Você não se parece com Jesus Você não tem o cheiro de Jesus Como é que você vê que você é na sua vida? Se você não tem nem espada na mão A espada do Espírito é a palavra de Deus que eu lê Eu, Satanás, conheço a vida em quem? Capítulo por capítulo, versículo por versículo Conheço os mandamentos, as promessas Eu conheço a vida em quem? E vocês? Conhecem? Você não entendeu o meu dedo Eu, Satanás, o velhado e o sentente do dragão Que vim para roubar o atalho deste livro O maior inimigo do seu alvo Que estou sobre a redor para a mão Com um leucan de depurado Eu, seu adversário Seu acusador Conheço a vida em teira E vocês? Óbvio dos bons Romanos Árvores plantadas em verde em peito Jardim pegado Carvalho de justiça Negros do cor do sol Ministros do Evangelho Embaixadores de Cristo Conheça essa palavra inteira Deus Aqui tem pessoas Que perderam para Satanás Na palavra Você não tem vergonha de perder para Satanás na palavra, não? Sabe o que você perde? Eu, Satanás, só conheço a letra Eu só sei o que está escrito aqui Agora se você Chegar na tua casa hoje A ver a Bíblia O Espírito Santo Ele não vai te mostrar Somente a letra No meu comércio Porque ele vai te mostrar A revelação Que é por trás da Bíblia É por isso que eu não quero que você lê a Bíblia Não quero que você lê a Bíblia Não quero que ele se faça escrito Conheça a metade E ela busca libertar Eu não quero que você lê isso aqui Você não precisa ler Ok?